Salve meus amores, tudo bom? Titio aqui pra vocês, aqui na área novamente. Como vocês sabem, há um ano e sei lá, 12, 2 meses, 3, não sei exatamente, o tio comprou esse teclado aqui do AliExpress, o Zuya, beleza. Aí eu fiz até um videozão falando sobre ele, né? Que é um teclado mecânico com suíte azul, né? Que é o suíte mais barulhento que tem, eu até gostei por causa disso. Mas, depois de um ano de uso, todos os dias praticamente, ele simplesmente parou de funcionar. Eu acredito que seja o cabo, porque eu abri ele inteiro e aqui tem um plug, né? Eu acredito que seja o cabo. Mas fora isso também, ele começou a ter algumas intermitências. Aí eu não sei se eu levo em algum lugar, alguma assistência pra dar uma olhada aqui e tal, ver se vale a pena, né? Consertar, né? Mas, mediante a isso, esse teclado durou muito tempo pra mim. Usando todo dia, gostei bastante, tá? Mas, como eu não posso ficar sem, o tio comprou outro tecladão insano. Esquece tudo, fiz RGB da Red Dragon, tá aqui, ó. E aí eu vou falar pra vocês agora um pouco sobre as minhas primeiras impressões desse teclado aqui, tá bom? Vai vir a vinheta aí agora aí, logo em seguida a gente troca ideia. É isso aí, cheguei. Bom, seguinte, tropa. Eu comprei esse teclado aqui no AliExpress, tá? Tô deixando o link do vendedor aí no vídeo aí, na descrição do vídeo. Não tô ganhando nada com isso, mas, caso você precisar, eu acredito que o vendedor seja a própria Red Dragon, tá? É, teclado original, tá bom? Veio tudo certinho. Vou mostrar agora pra vocês o unboxing e um pouco de função dos RGB que eu consegui aprender. Ele veio no manual, mas eu não aprendi tudo. Vou falar pra vocês as minhas primeiras impressões, assim, que eu tive dele. Bom, vamos lá. Tecladinho insano. Vem aqui com plástico bolha, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tem aqui o manual dele e aqui alguns adesivos, né? Isso aqui é adesivo mesmo, caso você quiser colar no computador, tá vendo? Isso aqui é um adesivão, ó. Caso você quiser colar no próprio teclado e tal. Achei muito interessante isso aqui de adesivo. Quem não gosta de adesivo, né? Fala a verdade. Beleza. Aí ele vem com a pecinha que tira o switch, né? Tanto essa de metal quanto... Essa daqui tira o switch e essa daqui tira a tecla, tá bom? Veio as duas pecinhas, achei muito legal. Veio também cinco switch reserva, que é esse cara aqui, ó. Pra quem não sabe... Deixa eu ver a câmera aqui. Cadê a câmera? Aqui, ó. Esse é o switch reserva que veio, ó. Eu achei muito legal. Esse daqui que eu comprei, ele é o switch vermelho. Que ele não é tão barulhento igual o azul. Mas tem aquele som de teclinha, né? Vou até... Se quiser, eu até comparo um do lado do outro pra vocês verem. E veio também o cabo dele. Deixa eu tirar essa caixa. Vou colocar agora. Beleza. Veio o cabo dele aqui, que é USB tipo C, né? USB aqui com um siliconezinho legal pra caramba. Beleza. É um cabo, eu acredito que de dois metros. Deixa eu ver. É. É um cabo de dois metros, tá? Então ele vai conectado no teclado. E a outra ponta na máquina. Beleza. E a outra ponta aqui conectado no teclado. Beleza. O teclado em si é esse cara aqui, ó. Ele existe a cor preta, existe a cor invertida, que é onde tá cinza. É branco, né? Então seria tudo cinza aqui e aqui branco. E tem essa aqui, que é cinza e aqui branco. Então esse é o teclado. A construção dele é de um material muito bom. Borrachado aqui, essa parte do pezinho aqui, tá? Eu não sei exatamente que plástico é esse. Mas o modelo é esse aqui, ó. Olha lá, ó. Modelo K617 RGB. Fiz RGB. Tá vendo? Beleza. Gostei demais, tá? Ele tem o som de teclado mecânico. Ele é um teclado menor. Praticamente um palmo da mão do tio, assim, ó. Mais ou menos. Ele não tem o numérico, porque eu não uso. Tem aqui em cima aqui. As setas é aqui no WSD. Então eu tenho que apertar a tecla função pra isso aqui funcionar. Beleza. Eu vou ligar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês no escuro, tá bom? 3, 2, 1, ó. Ha! Tá aqui. Então é ligado no escuro pra vocês terem uma noção. Gostei demais da cor azul dele. Ele tem várias funções, né? Pra você entrar em algumas funções, FN e Alt, ele muda a função. Tá vendo? Muda essa cor. Função F Alt, ele muda pra essa cor. De novo. Ele vai pra aquela função que a tecla que você aperta, ele começa a brilhar. De novo, ele muda pra essas cores aqui, que é a verde, vermelho e azul e tal. De novo. Ele fica pulsionando, né? E aí tem algumas funções. Se você aperta FN e o M, ele faz uma cor mais fraquinha, tá vendo? E eu consigo tensionar e deixar mais forte. E a FN seta pra esquerda, que seria o sinal de menor, ele diminui a velocidade, ó. Deixar bem fraquinho, ó. Olha lá, ele apaga, demora e volta. Então isso você consegue colocar em quase todas as funções. Essa aqui ele mostra todas as cores, né? Aí se eu quiser aumentar a velocidade aqui, ó. Aí ele diminui, tá vendo? Vai bem mais devagarzinho pra a tensidade. Pra ele aumentar, ó, tá vendo? Eu quero que ele fique bem fraquinho, ó. Aí ele fica fraquinho também. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, só que em fileira, né? Você aperta e ele acende a fileira inteira. Aqui também, ele fica piscando. Se eu quiser aumentar a intensidade, é o M. E se eu quiser aumentar a velocidade, é a seta, tá vendo? De novo, ele fica aceso as cores e fica trocando entre elas, tá vendo? Olha o S aqui, ó. Olha o S, vai mudar de cor, ó, tá vendo? Fica trocando inteiro. Esse daqui, ele vai, o teclado inteiro, independente da tecla que você aperta. Esse daqui, ele vai acendendo algumas aleatórias. Gostei bastante dela. E esse aqui, ele acende tudo colorido aqui, velho. E aí, se você quiser, você muda a tensidade e muda também a velocidade dele aqui, ó. Na setinha, você muda as cores, tá vendo? O W que tá azul, ó. Pronto. Ficou azul lá do oceano, ficou rosa, azul, azul, vermelho, tá vendo? Então, você consegue fazer algumas alterações, ó. Isso aqui, eu vou diminuir a velocidade. Ó, tá bem fraquinho. Beleza. Deixa eu acender o monitor, que esse monitor tava dando uma claridade legal. Tá vendo? Aí, eu vou aumentar mais ainda a velocidade. Ó, deixar bem rápido, ó. Aí, eu vou aumentar a intensidade, ó. Então, isso é algumas funções dele, que eu gostei bastante desse teclado aqui. Deixa eu voltar à cor normal, ó. Pá! Trocar, opa! O que tá acontecendo aqui, terremoto? Trocar a cor não, né? Acender as luzes pra vocês, né? Então, tropinha. É um teclado legal, tá? As primeiras impressões, eu tive muito positivas dele, tá? As cores, amei as cores deles. O azul, né? O verde. Gostei demais, demais, demais. Então, as primeiras impressões estéticas, tá legal, tá muito top. O tamanho dele é a proposta que eu queria, tá? O tamanho dele não é grande. Ó, a mão do tio aqui, ó. Mais ou menos, só pra vocês verem, ó. Tá vendo? A minha mão aqui, ó. Ele é pequeno. Ó o mouse, perto do teclado, ó. Ó o mouse. Dá pra vocês terem uma noção agora. Mouse, perto do teclado. Então, ele é um teclado pequeno, que era o que eu queria, né? Deixar aqui de lado, ó. Jogar um CS, um Valorant, um Counter Strike, um FreeFast. Então, eu gostei muito da ideia. Ah, uma coisa importante. Ele não é Wi-Fi, tá bom? Ele tem esse cabo aqui, tá? A proposta dele tem esse cabo, mas ele funciona somente com o cabo. Ele não funciona sem o cabo. Se eu desconectar o cabo aqui, ó. Não funciona. Por quê? A proposta é de ter um cabo removível. Se caso der pau, você troca só o cabo. E quem sabe, mas daqui a um ano, mais ou menos, o tio grava um vídeo de novo, falando sobre esse teclado aqui, as partes técnicas dele, né? Porque ele tem o switch aqui embaixo, que já vem no pacotinho já, que dá pra trocar. Esse aqui, ó. Então, quem sabe, eu não precisei trocar, tal. Consigo tirar tudo, colocar um switch azul, que é o mais barulhento, mas eu não vou fazer isso, não. Então, tem um simbolinho aqui, gostei pra caramba. Então, tropa, é isso. As primeiras impressões que eu tive, vou deixar o link aí da compra na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem. Não tô ganhando nada com isso, mas quando a coisa é boa, a gente também tem que indicar, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês a tomarem decisões, né? A comprar um teclado como esse, tá? A ideia do vídeo é essa, passar pra vocês o que eu recebi e a estética dele, como é, se é bonita, se é feio, tal. Beleza, tropinha? Obrigado aí, todo mundo que assistiu o like, assistiu o vídeo, deixa o like, compartilha e comenta, aí é muito importante pra nós. Beleza? Desculpa a sujeira aqui, mano. Vai lá, compra lá, porque é muito bom e é um produto de excelente qualidade. Obrigado! Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.